Sato, anti-raça, põe no problema um bando, tá ligado bem uns quatro só, os meus dias sócio, só vou em frente andando, Sato, completo, Muda, 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 Muda... Bonha problema um bando, Lucha p'alante botta mira combo pido, zoiizzo futuro, lovincume sana cambia, Trata manda vendi show, um passo tanto costa passar onde Nós pensei pônei problema um banda Lucha pra delante, bota meira como peda Zoiz o futuro, lovin' comi sana cambia Trata manda vendi show, um passo tanto costa passar onde Nós pensei e tinko queda Bringa pra delante, tinko e break me Pônei tu problema, não um banda queda safe Di engosco tinta pasta, um minuto compro onde Dune oube, não trabao, stay wanta, não há volta de mês Desei, trago, vira, joba, só tem money, não estere A waki, tinko busco solução, meu filho, yeh Tinko camionos, que é só o pedi, tá tam protegê Se é boi saco, um tiras, meti em france, afundi a pé Pônei problema um banda, lucha pra delante, bota meira como peda Zoiz o futuro, lovin' comi sana cambia Trata manda vendi show, um passo tanto costa passar onde Destei, tinko queda, duxa duro pra mi llegar Pônei tu problema um banda, lucha pra mi meta Tanto costa passar denga, está matando seis cera Minta inca, ningun brother, de ningun problema, yeh, yeh Qualo queda, bate pa mi dia, cumintei mas Me timbronam cu a camia, no mi nome stay na Andai del gang family, sempre lo mi queda Tata saco dengue, toco um beck e lo mi yeh ga Tata saco dengue, toco um beck e lo mi yeh ga Tata saco dengue, toco um beck e lo mi yeh ga Tata saco dengue, toco um beck e lo mi yeh ga Lucha pa di lante, bota meira, combo pido Zoiz o futuro, lovin' comi sana cambia Tata manda vendi show, um passo tanto costa passar onde Destei, tinko queda, duro pra mi Lucha pa di lante, bota meira, combo pido Zoiz o futuro, lovin' comi sana cambia Tata manda vendi show, um passo tanto costa passar onde Destei, tinko queda Juga, 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 juga Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma